Boa noite a todos aí, fechadão com Nação Tantã MCJS aí na voz Vai segurando música nova e é desse jeito, produção de DJ Zé Comé É o bicho aí, ó, vou mandar assim, ó Descendo pro Rio no jet, a milt, cheia o problema de burro O colete do pulso, o bolso com a quadra, seguida me estou rindo Chegando no bar de bandido, charme, tu tá ligado com mulher Não chega a gente de rádio, não é vergonha O conforto tá me dando no pé, com os plaques de cem não tem pra ninguém Chama a mina pra furgar, ela quer o veloce, porra e abusa Essa mina quer esse laudo, cheio de ouro com a certinha Meu nome nele, tá escrito, ó, só uma paninha pra você Só MCJS aí, tô fechado com a nova Art Show aí, ó E é desse jeito